Que Beleza Que Beleza Que Beleza Tchau, tchau. Mulher-me ao pontal, não há nada de igual Mulher-me ao pontal, não há nada de igual Mulher-me ao pontal, não há nada de igual Olha o branco! Se cortar um calabouço, flamengo e bota fogo Mulher-me ao pontal, não há nada de igual Mulher-me ao pontal, não há nada de igual Suco de casil, uê, bala, 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 sobremesa Toma o Guaraná, suco de casil, uê, bala, 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 sobremesa Um, dois, três, três Toma na sua 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 É o portal, não há nada de igual Se encontraram calapostos, flamengo o coração Busca pra viver É o portal, não há nada de igual É o portal, não há nada de igual Do leme ao portal, não há nada de igual Do leme ao portal, não há nada de igual Do leme ao portal, não há nada de igual Do leme ao portal, não há nada de igual Do leme ao portal, não há nada de igual Do leme ao portal, não há nada de igual Eu vou levar para a sobremesa